Muitas pessoas sabem que é até possível comprar carro com um consórcio, mas tem muitas dúvidas sobre o assunto. Como fazer, quando é o momento ideal para aderir, como ofertar os lances, como funcionam os sorteios, como são calculadas as parcelas, entre várias outras coisas. Então resolvemos explicar tudo para vocês com a ajuda dos nossos parceiros da ABAC, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios. O consórcio é ideal para quem está planejando comprar um carro no futuro, e não para quem precisa dele de imediato. Ao escolher o plano, você que define o prazo do grupo que planeja entrar. Esse prazo corresponde ao número de parcelas e ao período que você tem para ser contemplado, para enfim poder usar a carta de crédito. Ou seja, você poderá ser contemplado do primeiro ao último mês do seu consórcio. Você pode ser contemplado antes do final da sua parcela, ou seja, antes do prazo máximo? Sim, mas isso depende de sorteio ou da oferta de um lance vencedor. Por isso que o planejamento é tão importante. Na hora de você escolher um plano, você define o quanto precisa para comprar o carro desejado. Esse valor será diluído ao longo do prazo do grupo, e a fundo de reserva e seguros se constarem no contrato. Vale destacar que as parcelas do consórcio são variáveis, porque tudo é calculado em percentual sobre o preço do bem. A administradora irá definir em contrato o critério para atualização do crédito e das parcelas. Esse critério pode ser um valor sugerido pela montadora ou por um índice de preço. Dessa forma, sempre que o índice ou a tabela da montadora for atualizada, o crédito e as parcelas também serão, seja para mais ou para menos. Isso é uma forma de garantir que todos os consorciados terão o poder de compra quando forem contemplados, recebendo todo o valor necessário para comprar o carro desejado. As contemplações são definidas mensalmente nas assembleias por meio de sorteios e lances. No caso do sorteio, você concorre mensalmente e pode conseguir comprar o seu carro bem antes do que imagina. Já o lance funciona como um leilão. É contemplado aquele que ofertar o maior valor. Esse valor representa a antecipação de parcelas e é abatido do saldo devedor. Quando contemplado no consórcio de veículos, você pode utilizar o crédito para comprar qualquer veículo de sua preferência. É você quem escolhe a marca, o modelo ou o fabricante. Por exemplo, se você fez um consórcio para comprar um veículo hatch e depois decidiu trocar por um sedã ou por um SUV, é só utilizar o valor da carta de crédito e pagar a diferença. Vale lembrar que utilizar o crédito do consórcio é como comprar à vista. Você pode negociar descontos e benefícios com o vendedor. Entrevistei uma amiga que realizou um consórcio para mostrar para vocês um caso real de alguém que optou por essa modalidade. Clarice, você sabia que além do sorteio, você poderia ser contemplada com um lance para ganhar uma carta de crédito? Sim, sabia. Lembrando que é possível acelerar o recebimento da carta de crédito. Para isso, basta o consorciado ofertar lances, que nada mais é do que antecipar as parcelas, e com isso você diminui o prazo de pagamento ou o que foi estabelecido em contrato. Quando você recebeu a carta de crédito, você pegou o mesmo carro que estava planejando ou optou por outro? Eu fiquei com o mesmo carro, porque era realmente o carro que eu queria. Eu quero reforçar que você pode escolher qualquer marca de carro e modelo, desde que pertença à mesma categoria do bem e de acordo com as regras do Banco Central. E o que você fez quando você recebeu a carta de crédito? Assim que eu peguei a carta de crédito, fui até a concessionária para negociar o carro que eu queria. Quando você é contemplado, automaticamente você ganha a carta de crédito, que nada mais é o direito de usar o crédito. Com essa carta de crédito, você compra o seu carro à vista, tendo ainda a liberdade de negociar valores diretamente com a concessionária. O maior benefício do consórcio é sempre poder comprar um carro à vista. Ao ser contemplado, o consorciado pode escolher se ele irá adquirir o carro ou se ele irá aguardar uma oportunidade. É importante destacar que, enquanto decide quando irá adquirir o veículo, o crédito estará recebendo rendimento de aplicações financeiras. A modalidade de aplicação é escolhida pelo próprio grupo na primeira Assembleia Geral. É possível retirar o crédito em dinheiro, desde que cumprido todos os requisitos estabelecidos pelo Banco Central. São eles estar com toda a dívida quitada e aguardar 180 dias da contemplação. O consorciado só não estará sujeito aos 180 dias, se por acaso seu grupo for encerrado antes. É fundamental fazer consórcios com empresas autorizadas pelo Banco Central. Dessa forma, você não estará colocando o seu sonho em risco, nem estará sujeito em cair em golpes de falsos consórcios. Recomendamos que escolha também empresas que sejam associadas à ABAC. Pesquise bem os planos disponíveis, especialmente o valor da taxa de administração, que variam entre as empresas e as condições do grupo, como critério de atualização do valor do crédito e das parcelas. Por fim, uma recomendação muito importante. Ao assinar um contrato de consórcio, leia atentamente as cláusulas e confira se nele consta tudo o que foi prometido no momento da venda. Essa e outras dicas você encontra no blog e nas redes sociais da ABAC, que é a entidade sem fins lucrativos, que representa o sistema de consórcio em todo o país. Espero ter esclarecido as principais dúvidas e caso queira mais esclarecimentos sobre esse assunto, você pode entrar em contato diretamente com a ABAC, que fornece atendimento gratuito ao consumidor. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.